Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 4 mil cópias beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item beleza? Pessoal nós tá aqui no mapa mas primeiro eu quero agradecer todo mundo que deixou o like aí beleza? Muito obrigado aí galera que deixa o like mas se você não deixou o like ainda deixa o like aí que o like é de graça incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês valeu mesmo galera pelo likeinho maneiro galera aqui é o seguinte o item está aqui pra pegar ele galera é na roleta como que você ganha a gíria aqui pra você tá girando? Galera 10 minutos no mapa você vai ganhar um giro abrindo 200 pedras você vai tá ganhando mais um giro pedras são aqui que compram galera ó é só você vir aqui e tá comprando galera beleza? Comprando 200 pedras você vai tá conseguindo ganhar um giro beleza? E a outra missão pra você tá ganhando mais um giro na roleta é matar 50 inimigos como que mata? Aperta o M aqui galera pra que? Pra você ficar com a espada certo? Depois você vai aqui ó é na bota é na bota e coloca começar aí ele vai fazer isso automático beleza? Olha lá ele vai matar automático aí completando aqui a missão matando 50 inimigos você vai estar ganhando mais um giro beleza? Então galera é isso que vocês tem que tá fazendo tá vendo? Olha lá vai matando e vai contar Ixi ó vai matar a parede Então é isso galera eu sei porque ele quer ir pra lá Olha lá tá bugado eu acho Ele tá indo ali ó Deve ter alguma coisa aqui o que esse cara tá indo aqui? Olha lá olha lá acho que ele vai Ah tá tendo uma coisa aqui ó Então galera é isso vocês pra ganhar giro vai ter que tá matando aqui beleza? Olha lá tá contando o cara tá atravessando a parede subida a árvore Aí o que que acontece? Joga 10 minutos ganha um giro abra 200 pedras lá que eu mostrei como que é ganha um giro mate aqui os NPC ganha mais um giro Beleza? Tá tudo bugado ó Tá doido esse cara Olha lá agora ele vai pra lá ele não sabe o que que é Então é isso galera que vocês tem que fazer pra tá ganhando os giros aí beleza? Vai completando aqui as missão vai ganhando o giro conforme vocês vai ganhando aí vocês vai rodando aqui certo? Aí se cair aqui no item você vai estar ganhando o item é só resgatar vai descer a tela de resgate vocês pegam e resgata Galera tem bastante cópia do item aí só que a roleta né galera A roleta vocês sabem que depende da sorte né Você pode pegar no primeiro como pode demorar pra pegar Mas tá aí o item galera vou tá deixando todos os links aí na descrição Link do item, link do mapa pra quem quiser tentar obter esse item Beleza galera? Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo aí deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal até a próxima Fui, adiós e tchau